Toc News, número 1. Olha, Brasil, Geraldo Alckmin se empenhou na propaganda dele na primeira, mas o nosso ícone do jornalismo destemido, Joselito Miller, já achou algo que superou completamente essa propaganda, que é a propaganda das gêmeas da saúde. Está me dando até um calafrio aqui, Júnior. Calma, vamos lá que a gente consegue. Você tem certeza que a gente deve pôr isso no ar? O público vai querer, afinal é o top number 1, então é respeitável. Ai, meu Deus, eu acho que não, hein, Júnior? Acho melhor, vamos lá, o público já está começando a clamar aqui. Júnior, eu não vou nem poder entrar na igreja depois, se eu puder puser esse negócio. Jesus, desculpa, Jesus. Já pede desculpa e pronto, você entra no céu. Deus perdoa, mas irmão, não! Não tem problema, o importante é o homem. O homem não perdoa. O homem com H maiúsculo, o único, o que está lá em cima. Ele perdoa que não merece, entendeu? Por isso que eu recebo perdão sempre. É verdade, isso é a mais absoluta verdade. Mas eu tenho que manter o mínimo de aparência para ser perdoada pelo povo aqui. Não tem problema, não liga. Entendeu? Não, compreendo. Não dá para eu passar Gêmeas da Saúde? Dá. Um vídeo tão bem elaborado. Até eu faço melhor. Tá bom. Brasil, junto o seu coração com o meu. E eu vou mostrar aqui o que Joselito Miller está trazendo como contribuição do jornalismo destemido para este programa. As Gêmeas da Saúde. 7 de outubro eu vou votar Nas Gêmeas da Saúde Mirele, deputada federal Número 4534 Para deputada estadual Daniela, gêmea da saúde Número 45144 Vamos renovar Você tem que nela acreditar Este sofrimento vai acabar O povo não merece mais sofrer A saúde vai melhorar O emprego vai surgir A aposentadoria vai garantir Com os Gêmeas da Saúde Com as Gêmeas da Pobreza Não vai mais existir 7 de outubro eu vou votar Nas Gêmeas da Saúde Mirele, deputada federal Número 4534 Para deputada estadual Daniela de Meda Saúde, número 45144, vamos renovar. O que eu achei bom do vídeo é que elas só prometem coisa que é possível cumprir nas funções de deputada estadual e federal. Exatamente, o Legislativo é sempre encarregado dessas questões, é claro. Agora. E uma coisa que eu não estou entendendo é o seguinte, por que gêmeas da saúde? É, por que gêmeas primeiro, né? Bom começo. Bom começo é por que gêmeas, e segundo, por que da saúde? Sei lá, elas são dadaístas, jogam para o alto qualquer coisa, saiu da saúde e elas escolheram. Saiu gêmea já aleatoriamente, vai da saúde também. Então é o seguinte, Geraldo Alckmin. Tá aí, superou o seu vídeo. Só dá parabéns, só dá parabéns aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.